Olá queridos, com vocês aqui Cícero Euclides e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de ler os comentários do Fundo Musical Especial Billy Graham. Então, como é que vai funcionar de agora para frente? É o seguinte, eu vou estar lendo sempre aí os 20 primeiros comentários, os principais comentários de cada vídeo que alcançar 100 mil visualizações, ok? Então, ajuda a gente aí deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando o vídeo, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela boa música, uma música que vem do céu, ok? Então, hoje eu vou estar lendo aqui os comentários deste Fundo Musical Especial Especial que eu fiz em homenagem ao nosso querido Billy Graham, ok? Primeiro comentário de hoje é da Mariland Scalandrini, ela diz o seguinte, Muito lindo seus trabalhos, irmão, ouço todos. Simplesmente maravilhoso, não entendo como aparece pessoa para achar defeito nos trabalhos do nosso irmão Cícero, né? E aqui ela faz uma citação a pessoas que acabam dando dislike no vídeo, né? Então eu gostaria de dizer que eu não me abato com dislike nenhum, estamos fazendo algo público, né? Tem pessoas que vão gostar e tem pessoas que não vão gostar, né? Tem pessoas que estão somente para causar mesmo tumulto, confusão, Mas eu não me abato aí com dislike nenhum, pois eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo a minha parte e Deus tem abençoado a vida das pessoas. Então, querido, aí um grande abraço. Próximo comentário é de Cristiane Cris, que na verdade aqui é um, se eu não me engano, é irmão Wellington, Se eu não me engano é isso, né? Ele usa o nome talvez da, acho que é da esposa dele, é uma coisa assim. Ele diz o seguinte, Tudo tem um propósito. Quem diria que a morte de um homem levaria um outro homem a fazer uma canção que despertaria a outros a exercerem seu chamado? Deus trabalha de maneiras que não entendemos. Muitas vezes é você, meu irmão Cícero, que está fazendo esse meio pelo qual Deus usa para levantar novos biligrãs. Obrigado por atender ao chamado do Senhor. Querido, obrigado você aí pelo carinho, com certeza nós temos consciência disso que também estamos contribuindo para que a obra dele dê continuidade para que o reino dele cresça a cada dia e que a cada dia nós venhamos a diminuir. Um grande abraço aí. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira também está sempre presente aí nos comentários, eu sempre vejo ele nos comentários, eu leio sempre os primeiros comentários e eu vejo aí o Antônio. Antônio diz o seguinte, muito forte, como é gostoso orar ouvindo um fundo musical como esse. É isso mesmo, um fundo musical muito forte, algo que vem diretamente de Deus, algo que vem diretamente dos céus para os nossos corações, que Deus possa aí abençoar a sua vida, ok? Mais um comentário aqui de Gabriel da Silva, ele diz o seguinte, Billy Graham foi um grande homem de Deus e agora ele está com o pai cantando santo, santo com os anjos. Amém, querido, é isso mesmo, amém. Emerson Bass. Acho que é Emerson Bass, é isso mesmo. Muito forte esse fundo musical. Sempre acompanha o seu trabalho, que Deus abençoe sempre. Obrigado pelo carinho, querido, que Deus te abençoe também. Vamos lá para mais um. Sandra Rachel. Glória ao nosso Deus. Lindo esse fundo musical. Grande homem de Deus, foi para a glória. Com certeza ele está na glória. Esse Billy Graham foi um grande homem aí, admirado por muitos aí, deixou um exemplo que devemos seguir a cada dia. Um abraço para você, Sandra. Geraldo Nazário diz o seguinte, parabéns, irmão, lindos fundos musicais, são os melhores do YouTube. Que Deus continue a te abençoar, em nome de Jesus. Querido, obrigado pelo carinho. Pode ser que não sejam os melhores, mas são aqueles que têm tocados aí muitas vidas. Que Deus abençoe você. Daniel Vieira. Emocionante. Você se inspirou em alguma música, melodia? A melodia é simplesmente linda. Poderia fazer um vídeo ensinando a tocar? Olha, Daniel Vieira, obrigado. A música realmente é muito linda mesmo. E eu queria dizer para você e para outros também que têm a curiosidade. Eu não me inspirei em música nenhuma. São uma sequência de acordes que eu fiz aleatoriamente. Minha mente é musical. Então, se eu sentar no teclado, sai música. Se eu tocar violão, vai sair música. É algo que eu não tenho como explicar. É algo que Deus colocou na minha mente, no meu coração. Quando eu sento para tocar o instrumento, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer músicas espontâneas. Que é o que eu mais faço no canal. Aqui os fundos musicais espontâneos. Então, eu não me inspirei exclusivamente nessa. Eu não me inspirei em nenhuma música, nenhuma canção. Não tem... Lógico que existem várias músicas que podem conter a mesma sequência de acordes. Mas, no caso especificamente dessa, do Billy Graham, foi algo que eu sentei no meu instrumento. Sentei aqui. Comecei a dedilhar. E disse... Eu quero fazer uma homenagem a esse grande homem de Deus que fez um grande trabalho aqui na Terra e nos inspirou. Eu quero fazer uma homenagem para ele. Então, eu sentei e dedilhei meu instrumento. E a música começou a fluir. Eu acredito que vem do céu. Foi uma coisa muito fantástica. Quando eu terminei de fazer o que eu ouvi, eu falei... Meu Deus, o que é isso? Até eu mesmo fico admirado com aquilo que eu tenho tocado. É como se fosse o Espírito Santo que se apodera, que está sobre mim ali, que dedilhe. Não é eu que dedilhe. É como se fosse o Espírito Santo do Senhor que vem e traz aquela melodia. E por isso ela tem tocado muitas vidas. Tá bom, querido? Então, aí você pede no final aqui para ensinar a tocar. Olha, é complicado ensinar a tocar músicas espontâneas. Até porque você precisa ter uma musicalidade. Você precisa ter um conhecimento musical bom. Isso é bastante interessante. Você precisa ter um conhecimento musical muito vasto para que aquilo lá esteja na sua cabeça. É a mesma coisa de você ser um pregador. Para você pregar, você ter uma boa desenvoltura na palavra, você precisa estudar bastante a Bíblia. Para que naquele momento você for falar de tal assunto ali, o Espírito Santo vai colocando ali tudo que ele vai te fazer lembrar ali de tudo aquilo que você já estudou. Então, é mais ou menos assim comigo aqui também. Tá bom, querido? O quanto é ensinar, fica difícil. Mas eu tenho certeza que eu vou fazer um videozinho aí, logo mais aí, com os tutoriais eu dei uma parada. Mas eu vou fazer um videozinho relacionado, é pelo menos direcionar como fazer aí fundos musicais espontâneos. Tá bom? Então, um grande abraço para você. Silvana Mendes, irmão, eu fiquei completamente emocionado e impactado com esse som que veio direto do céu, que veio direto de Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém, querida. Deus abençoe a sua vida também aí, em nome de Jesus. Miojinho de Moraes. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Ele diz, eu posso perder tudo, mas não retire o vosso espírito. Amém, querida. É isso mesmo. Marco Silva. Excelente fundo musical. Não dá vontade de desligar. Parabéns, Cícero Euclides. Trabalho de excelência. É mesmo. Quando a gente começa a ouvir, a gente não quer parar mais. Eu tenho certeza disso, de pessoas que gostam de meditar, pessoas que gostam de orar. Quando a gente começa, eu mesmo antes de fazer fundo musical, muitos anos atrás, eu ouvia algumas canções, eu colocava, eu gostava de ler a Bíblia, eu gostava de orar. E era algo assim que o tempo passava e a gente não via. Então é muito bom ouvir uma música, principalmente músicas instrumentais, músicas instrumentais que nos deixam mais relaxados para entrar na presença de Deus. Então, querido Marco, que Deus abençoe a sua vida. Maicon Ribeiro diz o seguinte. Deus seja louvado ao irmão, autor do fundo musical, que o Senhor continue abençoando o irmão e que frutifique ainda mais. Paz seja contigo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Paz também seja contigo. Douglas Fabricio. Billy Glance. Billy Graham. Simplesmente o maior pregador do século. Três milhões de almas para Jesus. Homenagem mais do que merecida. Meus parabéns pela iniciativa. Obrigado, meu irmão. Eu tenho certeza que é mais do que merecida por tudo que ele fez pelo reino de Deus. Gleidson Fernandes. Simplesmente sensacional. Obrigado, Gleidson, pelo carinho. Pastor Douglas Jesus. Fica o top, meu amigo, Pastor Cícero. Deus seja louvado por sua vida e o dom que ele te confiou. Obrigado, Pastor Douglas. Queria dizer que eu não sou pastor, embora muitas pessoas acham que eu seja pastor, eu não sou. Eu sou apenas um músico, tá, gente? Eu não sou pastor. No ministério que eu estou, para me ser consagrado, para me chegar a ser um pastor, aí tem vários processos da Assembleia de Deus, do Ministério de São Bernardo do Campo. Então, talvez até para mim ser um pastor na Assembleia de Deus, do Ministério que eu congrego, eu precisaria até deixar a música um pouco de lado. E eu acho muito pouco provável isso. Então, eu continuo adorando a Deus aqui com o dom que ele me deu. Tá bom, querido? Um grande abraço para você. Heróis da fé. Impactante. Glória a Deus. Glória a Deus, querido. Remy Pereira de Souza. Acalma a alma. Faz bem ao coração. Enche-nos de fé, ânimo e esperança. Dando-nos a convicção de que Deus é digno de toda a nossa adoração e do nosso louvor. Amém, querido? É isso mesmo. Com toda certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Ratos Fontes. Ratos Fontes aqui. Eu tenho esse rapaz aqui, acho que adicionado no meu Facebook. Tem sim. Ratos. Um grande abraço para você, querido. Ele diz o seguinte aqui. Achei fantástico esse fundo musical. Simplesmente lindo. Obrigado, querido. Valsir Freitas. E o que o mundo está precisando é de muita paz. Mas paz só Jesus Cristo para dar. Porque ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo, Valsir. Gemima Fernandes. Estou usando esse fundo musical para orar pela madrugada no meu quarto de guerra. Que Deus abençoe. Meu Deus, que bênção. É glorioso. Deus abençoe a sua vida também, querida. Gabriel Alves do Rosário. Esse fundo musical é muito lindo. É um dos melhores desse canal. Ô, Gabriel. Obrigado pelo carinho, querido. Continue acompanhando a gente aí. Alex. Essa música tem direitos autorais? É livre para uso? Queridos, é interessante falar sobre isso. Todas as minhas músicas, principalmente as minhas espontâneas, que eu deixo sempre na descrição, vai estar sempre na descrição, vai estar espontânea, autoral, alguma coisa do tipo assim, vou deixar para vocês. Eu não coloquei direitos autorais para que todos possam usar. Todos possam usar as minhas músicas aí. Então, não tem direito autoral, você pode usar tranquilamente. A única coisa que eu peço para quem vai colocar em algum canal é que coloque aí os créditos. É bom colocar os créditos aí de quem fez, que é bacana isso aí, valorizar o trabalho que os outros fazem também. Assim como eu faço no meu, quando eu pego a música de alguém, eu coloco o nome de quem é a pessoa, só se eu não souber quem é, aí eu não tenho como colocar. Mas quando eu sei de quem é a música, eu vou lá e coloco quem foi que fez, quem é o autor ou quem é que canta. A gente está sempre colocando. Embora a falta de direito de eu não estar colocando direitos autorais, tem gerado aí canais que tem colocado, tem usado minhas músicas aí, minhas músicas espontâneas aí, tem usado todos os meus trabalhos, tem feito outros canais e não tem dado crédito. Ainda muda o nome, coloco sempre um título lá, mudo o título e aí está tudo certo. Infelizmente existem pessoas assim, mas eu não ligo muito para isso, porque eu acredito que o meu som está chegando, está se expandindo cada vez mais, quanto mais as pessoas ouvem, mais estão sendo abençoadas. Então, tudo isso que eu faço aqui tem um propósito, tem uma direção. Então, por isso eu não coloquei direitos autorais para que as pessoas possam usar aí. Está ok? Então, é isso aí, querido. Forte abraço para você. É isso aí, esses foram os comentários de hoje, espero que vocês tenham gostado dos comentários, se você tiver também algo para falar aí, deixa nos comentários, se você quiser fazer algum comentário sobre algum comentário também, deixa nos comentários, tá bom? Eu tenho certeza aí que Deus vai abençoar a sua vida e continue conosco aí nesse ano de 2018, Deus tem muito mais música boa para nos dar, eu tenho certeza que Deus tem algo novo para cada um de nós, Deus tem algo novo para a minha vida, Deus tem algo novo para a sua vida, tá bom? Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você, toda a sua família, sobre a sua casa aí, todos aqueles que te rodeiam aí, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus, queridos, até a próxima. Amém. 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 Amém.